Música Vai ao lanche, ao lanche, ao lanche, ao lanche Olha a merenda, a merenda, a merenda, ao lanche Aqui meu patroa, chega pra cá Olha a merenda Eu acordo três horas da madrugada pra fazer o meu alimento, pra me trazer pra cá Andando de bicicleta, olhando pro lado de outro, né, que Deus está me acompanhando E pra me chegar até aqui pra me ganhar o meu dinheirinho, o meu sustento da minha casa Eu já tô acabando de chegar aqui na área Olha o lanche, olha o lanche Eu trabalhar, ganhar meu dinheiro honestamente Tudo que eu ganho é do meu suor, é do meu grão de pão, da minha saúde Então eu gosto demais dessa minha profissão que eu vou levando Olha o lanche aqui, olha Olha o lanche, olha o lanche, olha o lanche Você aí, vem sentir o sabor da fruta aqui, olha O sabor da fruta natural Olha o que me faz dar felicidade pra mim Deus me dando minha saúde, que no primeiro lugar é ele É meu dinheirinho que eu ganho com o meu suor Você que não acredita no futuro melhor, tente Tente no futuro melhor que vai chegar Tudo chega, tudo tem o seu dia, tudo tem a sua hora Aqui o Piauí aqui é rico em produção de fruta Aqui a fruta aqui é na hora Aqui você vai sentir o corpo da fruta E aí 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 Obrigado.